E um pulo até o sudoeste do Paraná, uma das feiras mais tradicionais do estado, a ExpoBel, já tem data marcada para 2022. Everton Leite nos conta como está a preparação. Aqui em Francisco Beltrão, a expectativa é muito grande para a realização da ExpoBel em 2022. O evento já está confirmado, acontecerá entre os dias 5 e 13 de março do próximo ano. Eu estou aqui na Associação Empresarial de Francisco Beltrão, a CEFB, onde será realizada, onde está acontecendo a organização do evento. E ao meu lado está o Juarez Ribeiro, ele que é o secretário-executivo da entidade. Juarez, desde o dia 10 de setembro, quando foi lançada oficialmente a ExpoBel, a expectativa e a movimentação já começou e é bastante grande, né? Exatamente, Everton. A expectativa é realmente grande. Por que nós falamos isso? Porque a partir do dia 10, quando foi feito o lançamento, hoje já se passaram 20 dias. Então, nesse período, nós já pudemos confirmar aí basicamente toda a parte do centro de eventos, que são mais de 11 mil metros quadrados ali de espaço, de exposição, já está totalmente fechado. Inclusive, nós temos aí uma lista de espera bastante grande. A área externa também podemos considerar já os espaços basicamente fechados. Aí temos alguma coisa ainda disponível, então as pessoas que tiverem interesse podem nos procurar rapidamente, mas já consideramos como se estivesse tudo fechado. Então, nós temos aí basicamente a feira toda organizada. O setor agropecuário também está extremamente organizado, já está com a sua programação encaminhada. Ok. Muito obrigado ao Juarez Ribeiro, ele que é o secretário-executivo aqui da Associação Empresarial de Francisco Beltrão. Lembrando que a ExpoBel tem portões abertos, ou seja, não há cobrança de ingressos para a visitação da feira, para assistir os shows. É mais uma iniciativa da administração municipal em colocar à disposição da população de Beltrão e da região um evento totalmente aberto e gratuito para todos. E a ExpoBel é considerada a terceira maior feira multissetorial do sul do país, ficando atrás apenas da exposição de Londrina e também de Maringá.